Olá pessoal, repassando aí para vocês uma experiência que eu venho fazendo aqui na minha lavoura de cacau pés aí que eles davam muitas doenças, pés que não produziam mais a gente vem fazendo novas enxertias nos troncos desses pés de cacau essas enxertias aqui elas estão com um ano de feitas olha para vocês verem o tamanho vem dando muito certo esse trabalho que a gente vem fazendo aqui na lavoura já fizemos aqui o corte do pé antigo, do pé velho e olha que coisa linda que está o nosso enxerto de uma qualidade muito melhor em matéria de resistência a doenças e em matéria de produção todos os pés aqui que vinha produzindo pouco cacau a gente está fazendo uma nova enxertia e devagar a gente vai cortando os pés velhos fazendo a descepa aí e deixando só as enxertias isso aí é uma ótima maneira aí de você fazer com que a sua roça que já não produz mais ou que pés aí que dão muita doença principalmente aí a vassoura de bruxa você consiga eliminar essa espécie de cacau e deixe aí um novo enxerto aí que vai aí te dar bons resultados em matéria de produção e também evitar aí a proliferação de doenças olha pra vocês verem as enxertias como eu disse com um ano de feitas olha onde ela foi feita aqui tem até o barbante aqui que foi amarrado olha pra vocês verem um pé de cacau muito grande uma qualidade aí do cacau 1188 um cacau que ele não produz muitos frutos a gente já está procurando aí fazer aí a enxertia no tronco dele essa enxertia é feita deixando um broto no seu pé de cacau velho o mais rente possível do chão e aí a gente vai vir aqui e fazer o corte dessa árvore mãe vamos cortar esse pé de cacau velho que não produz mais e deixar aí um novo pé que vai produzir bastante frutos e também ser mais resistente aí a vassoura de bruxa isso aí você pode fazer essa experiência aí na sua lavoura e você vai ficar muito satisfeito aí com os resultados essas enxertias aqui pessoal a gente já está fazendo aqui a abertura cortando aqui em volta onde é feito o enxerto o pé velho né abertura aí de entrada de ar luz solar para que essa enxertia venha a se desenvolver aí com mais facilidade e tem pé também igual vocês viram a gente já fez o corte aí do pé velho é não demora aqui seis meses oito meses no máximo um ano esse pé novo aqui já vai estar produzindo cacau produzindo frutos ok pessoal e é isso aí isso aqui dá muito certo se você quiser renovar aí a sua lavoura de cacau lavoura aí velha que não está te dando resultado insatisfatório em matéria de produção e que também é muito atacada por doenças você vai procurar aí uma qualidade de cacau mais resistente se você me pedir aí algum alguma dica eu diria ou o PH16 se for uma área aberta o PS3-E9 ou CCN51 tem outras qualidades aí também que são resistentes aí a doenças você pode usar esse material aí fazer aí as suas enxertias que você vai ficar satisfeito aí tanto na futura produção como na resistência a doenças ok pessoal e é isso aí esse foi o vídeo de hoje se inscreva no canal se você ainda não é inscrito deixe seu like meu muito obrigado você que acompanhou o nosso vídeo Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo tchau tchau